No vídeo de hoje o Trevor vai virar um cavaleiro da noite, o grande Sharingan Sombrio, isso mesmo, para proteger o mundo e a cidade de Konoha ele vai usar de tudo para poder ficar mais forte Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto Knight, como tá escrito aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido! Sr. Trevor Hummm, olá, tudo bom? Como é que vai essa noite? Bom, a noite está ótima, mas a sua mãe e seu pai falou para mim lhe avisar que já está bom de treino de piano por hoje Ah é? E que horas mesmo que a gente vai sair mesmo? Bom, às 7h53 vocês vão estar saindo, quer que eu prepare um chá? Mas já, mas já, senhor, já falta um minuto só Ah, mas eu faço rapidinho um chazinho para você ou eu deixo pronto para quando você chegar? Hummm, vamos filho! Pai! Mãe! Ah, filhinho, você já está pronto? O seu anel, mãe, que você disse para eu segurar, está aqui ó Ah, muito obrigado filho! Tá, a gente vai indo então, mas essa peça vai ser legal mesmo? Ah, eu tenho certeza que você vai adorar! Vai ser sobre o que? A derrota sobre aquele madara, não sei o que lá? Ah, vai ser incrível, não vai? Não sei! Senhor Bruce, senhor Bruce, você precisa se apressar porque ó, os convidados estão à sua espera Você é o principal, o principal sendo esperado lá Ah, não se preocupe, eu não vou me atrasar Senhora Até mais Até Até mais, senhor, até mais, depois! Até Vamos Ele é um ótimo morto, né? Ah, o Jerry é muito bom Tá, vamos indo até lá? Tá, vamos Nossa, mas eu nem sabia que era tão legal assim a história deles Ah, eu falei para você que era bem incrível esse teatro Essa lembrancinha que eles deram aqui, realmente estava tipo assim na lua, assim, o símbolo? Bom, eu era bem jovem na época Mas foi bem isso mesmo que aconteceu Estava lá em cima e todo mundo foi pego naquele Kenjutsu Ah, eu não posso esperar de a gente completar mais um ano e entrar na Academia Ninja Foi um dos maiores acontecimentos do mundo ninja Você não pode entrar na Academia Ninja Por que não? Porque você tem que continuar as empresas Mas, mas eu queria ser um ninja Não, não, não Trevor, ninguém da nossa família nunca foi um ninja Infelizmente a gente não nasceu com nenhum pingo de chakra É sério? Já ouviu falar que 90% das pessoas tem chakra no mundo? Aham A gente faz parte dos 10% que não tem Ah, mas eu queria, eu queria ser um ninja Ah, você pode fazer tecnologias ninjas e vender e ficar bastante rico Isso Ei, 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 vocês aí, família, parados todos aí Espera, você é um ninja? Ah, não interessa o que eu sou Vai, vai, me dêem todo o dinheiro, rápido Querido, ele, ele tá só soltando Ah, vai rápido, senão eu vou já era Eu tenho isso, eu tenho isso Ah, rápido Tem muitos policiais aqui Ah, obrigado Não, não vai Vai Ah, tome, tome Não, 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 não Deixa o dinheiro, deixa o dinheiro Não, não, não Não, 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 não Não é possível Não, 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 não Eu tenho que voltar Mãe, pai Pai, mãe Mãe Trevo Pai Ele usou uma espada de jutsu em vocês Vai pra casa Mãe Pai, mãe Não Fique bem, Trevo Não, não Mãe, mãe Não Seis anos depois Pai Já fazem Já fazem uns seis anos Desde que isso tudo aconteceu E eu não passo um dia sem pensar no passado, pai Ai, que que é isso agora? Que que é isso? Para Decidiu colocar a cara pra fora, é? Para com isso Isso aqui é uma propriedade, ok? Hum, você é aquele tal garotinho rico, não é? Você não sabe nada da minha vida, vai embora Aquele garotinho que sempre quis ser ninja e nunca conseguiu ser Isso é porque eu não tenho chakra direito Ai, ai, ai Eu acho que você deveria se mudar da vila, aqui é uma vila de ninja Como ouça falar isso? Eu moro aqui Eu tenho o direito de morar aqui Só porque você é rico Vai ver se outras pessoas que não são ricas e não tem chakra se moram aqui Hum Ahn, vai embora Riquinho Trevor Esses garotos sempre vêm fazer isso comigo Falar que eu não tenho chakra e não mereço morar aqui Trevor, posso entrar? Pode Ouvi Você Parecia que você estava chorando De novo Aqueles garotos vieram Tacar pedra aqui Falando que eu não mereço ficar aqui Porque é uma vila de ninja Que eles atacaram pedra aqui Mas eles já foram, né? Já Olha, vem aqui Trevor Você não precisa se preocupar com isso Você tem um grande futuro ainda pela frente Não se preocupa Jerry, você sabe que eu tenho muitas ideias promissoras pro futuro, né? Ah, eu sei sim Você me lembra muito seu pai Eu acredito que você ainda vai ser um ótimo Vai ver um ótimo herdeiro de tudo isso daqui É E você, Jerry Você é um ninja, né? Sim, sim Sou um ninja Treinei muito Minha infância Minha adolescência Passei toda treinando E graças a você que eu sei usar shuriken e tudo mais Ah, sim Eu treinei seu pai em alguns aspectos também Tá Obrigado, Jerry Pode descer Me traz uma água daqui Daqui uma meia hora me traz uma água Vou precisar, provavelmente Trago, sim Eu acabei de terminar também a sua vitamina Eu vou trazer junto com a água Tá meia hora, hein? Tá meia horinha eu tô de volta De dia Eles me zoam Me falam que eu não mereço ser um ninja Porém de noite Eu viro outra pessoa Eu viro a própria noite A sombra Que onda Konoha Eu tenho um equipamento Que eu mesmo desenvolvi Com a minha inteligência E hoje Eu vou mostrar mais uma vez Pra Konoha Que não precisa de chakra O suficiente Pra ser um ninja Pra Poder salvar essa vila Estou preparado para a noite Estou preparado para a noite Eu vou tentar Descobrir se tem algum mal Na vila da folha Ativar a proporção de velocidade Meu traje está funcionando? Claro que está Identificando Identificando Alguma coisa Parece que estou escutando algo Sai! Sai! Me deu o seu dinheiro agora Eu não tenho dinheiro Sai daqui Você não vai me enganar Eu sei que você é da alta classe Eu não sou Sai daqui Eu não ligo Se você é apenas uma criança O que? O que? Sharingan sombrio aqui O Sharingan sombrio é tão legal Quem diria Um malfeitor Como você Aqui na vila da folha Não é tão legal Parece que outras vilas Como Eu estou vendo Que você é da vila da nuvem Me conhece em outros lugares Também não é? Tá ok então Eu vou levar os seus equipamentos Me acertou pelas costas Aquela espada Garoto Foge daí Eu vou te ajudar A Sharingan sombrio Eu vou te acabar com você Essa espada Onde você conseguiu? Eu consegui No mercado negro Aqui Entre as vilas Eu reconheço essa espada Não se preocupe Ele é muito forte Posso te ajudar A Sharingan sombrio É melhor você ficar pra trás Esse cara é forte Eu tenho que recuar Estilo lava Pergaminho de lava Não Você não vai ser destruído Relaxa Não se preocupe Isso não poderia me derrotar Tão fácil Garoto Volte aqui Eu sei que não Você é um nuquenin Pergaminho de fogo Estilo Fogo Eu não vou ser derrotado Por um garoto Estou sendo alvejado Por essa criança Também Pronto Sai daí Pra você ver Agora você viu Virou picolé O Sharingan sombrio Você é tão legal Não se preocupe Agora eu preciso arrumar Essa bagunça O mais rápido possível Pera Antes Assenta pra mim O Sharingan sombrio Não se preocupe O Sharingan sombrio Gosta E quer que você respeite Todos os moradores da vila Tá E o meu estilingue também Seu estilingue? Não devia usar Esse tipo de coisa Eu sempre usava Pra coisas boas Sabia? Ah, tá Você consegue chamar alguém Pra levar esse garoto Aqui, esse cara? Ah, não se preocupe Eu vou chamar Os policiais de Konoh Tá Eu só tenho que apagar Isso aqui Pronto Agora não tem mais perigo Pra ninguém Isso aqui Ah, eu tenho que voltar Pro Alfred Antes que ele me busque Aquela vitamina Ah, eu tenho que chegar Na minha casa O mais rápido possível Ah, aqui Beleza Estabilizando Estabilizando Chegando em casa Aí Só vou guardar Meu uniforme agora Ai, ai, ai Espero não ter chegado Tarde demais Por causa da vitamina Do Jerry Não, não Você não pode Ficar invadindo Assim Acabou já? Ai, Sasuke É Mestre Hum Güera Você nunca contou pra ele? Não Desculpa O que que tá acontecendo Aqui? Ele tava falando Na minha cabeça Você é o Sharingan Sombrio Sou, sou Eu sou o Sharingan Sombrio Eu trabalho Era, era um segredo? Era Ele não sabia Ah, não Seu pai falou Para mim te proteger Isso é muito arriscado Bom Graças a minha Que eu fiquei muito tempo Não indo pra escola ninja Eu acabei aprendendo Muitas coisas Com os livros do papai De ciência Que ele tinha Ele desenvolveu Vários equipamentos ninja Ele devia ser até Um orgulho Não, ele é O meu orgulho Mas eu fico preocupado As vilas andam Ocorrendo tantas Coisas Perigosas Mas agora Eu protejo a noite Pensa Eu sou um ninja Que eu sempre quis ser Jerry Ai, tudo bem Eu até aceito Isso Mas O único problema É que eu não tenho A bandana de Konoha Né, Sasuke Que vocês não dão até hoje Você não é um ninja Mas eu sou um ninja Não, você passou pela academia Hum, não Você fez o exame de uninho Não Pessoal Não Pessoal Eu até posso aceitar isso Mas Eu vou ter que ajudar vocês Eu não posso deixar você Correndo risco sozinho Mas Jerry Você não pode Você Não sei Você pode fazer esse tipo de coisa Eu posso Eu posso ajudar daqui Ele é um grande idioma Não esquece disso Hum, é Tem na razão Ele lutou muito bem no passado Né Ah, vamos brincar De luta Como eu te disse Eu treino Que que é isso? Era meu esconderijo Eu e o Sasuke Me ajudou a fazer Aqui fica Onde fica É um bom esconderijo Bom Minhas armaduras Não estão aqui agora Porque estão pra arrumar Mas é aqui Onde eu coloco Meu equipamento Ó Bom Você nunca percebeu Né Não É uma caverna inteira Trevor Mas você não contou isso Para mais ninguém Né Isso pode ser muito perigoso Só eu O Sasuke e o Naruto Sabe Bom A fala aí Naruto O Naruto também sabe Ele me mandou aqui Pra falar com você Trevor O que? O que aconteceu? Bom Parece que vamos ter que Investigar um novo caso Um novo caso? Bom Parece que as bestas de caudas Estão meio que sumindo Ultimamente Várias bijus O povo viu sumindo Do mundo Impossível É Elas são bestas gigantes De chakra Eu não sei como sumiu Então a gente tem que Investigar isso Vocês tem sorte Que eu não tenho O símbolo de Konoha Colocado em mim Então É Você vai ter que se infiltrar Para saber o que é isso Eu vou fazer isso Porque o meu rosto Infelizmente é bem conhecido É Bom Eu vou usar esse laboratório Aqui pra Construir coisas Pode ser Obrigado Jerry De nada Trevor Vou te mandar a localização Então depois Trevor Manda por favor No meu GPS Tchau Sasuke Olha ali Sasuke Ele sempre some assim do nada Quando a gente vira as costas Jerry Preciso de ajuda aí Pra alguma coisa Não não Está tudo bem Tá bom Vou me preparar Pra ir pra outra vila Agora Ah e qual roupa Eu devo usar Azul 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 Talvez essa azul Aqui seja boa Ou esse tênis vermelho Ou esse tênis vermelho Tá esse tênis vermelho É isso Eu estou pronto O Sharingan sombrio Sai para mais uma vez Salvar a noite Tênis vermelho Tênis vermelho Tênis vermelho Obrigado.